Eu sou um brasiliense que escorregou e nasceu no Centro-Oeste, mas que tem um coração carioca. Era com essa máquina fotográfica que a minha mãe fotografava todos os meus primeiros passos. São objetos que contam um pouquinho da nossa história, né? Eu virei uma espécie de stand-by do Brito. Isso aí eu vejo, dá uma nostalgia gostosa, porque a Record representa maravilhosos colegas e amigos, como as meninas, como você. Quando as pessoas estavam olhando e pensando assim, o que a televisão vai virar, eu já estava tentando fazer o que ela já virou. Quando eu comecei, por exemplo, a gravar com o celular na emissora, muitos degrafistas torceram o nariz para mim. Apresentador da Record, tem fotos expostas e escandalizam a internet. Então, esse começo foi muito turbulento. E quando eu trouxe ela aqui para o Rio de Janeiro, e acho que foi aí que começou esse conteúdo de falar de idosos no Instagram, deu um upgrade danado nela, essa alegria que a gente vê aí no sorriso dela. É uma alegria para o filho também, né? Fábio Ramalho, de Araújo e Silva, nascido no dia 5 de março de 1975, portanto, acabou de fazer aí 49 anos de idade, e brasiliense como eu, meu conterrâneo. Aliás, foi em Brasília que nós nos conhecemos, trabalhando juntos na Record. É sempre muito bom estar junto de você. Obrigada por ter aceitado o convite para abrir o seu baú de recordações para a gente. Eu que agradeço, Lu. É um prazer estar com você, não só pela entrevista, mas pelo carinho de estar reencontrando a minha amiga aí, mesmo que virtualmente. A ponte Rio-São Paulo nunca ficou tão perto. É, e Brasília também, né? Porque a gente tem esse triângulo aí, Rio-São Paulo-Brasília. Bons tempos que nós passamos juntos, Brasília 2004, 2005, anos de transformação, transformações nas nossas vidas, né, Fábio? Eu indo para Brasília, você vindo para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro depois, né? É exatamente isso. É um triângulo amoroso, Lu. Eu costumo dizer que é um triângulo amoroso. São Paulo, Rio e Brasília são três cidades que todas têm um lugar muito importante no meu coração. E eu sempre fiquei assim, quando eu ia muito para São Paulo, eu ficava com uma saudadezinha do Rio. Quando eu vinha para o Rio, eu ficava com uma saudadezinha de São Paulo. Então, eu costumo dizer que eu posso falar de Rio e São Paulo sem nenhum ranço, porque eu não sou nem paulista, nem carioca. Eu sou um brasiliense que escorregou e nasceu no centro-oeste, mas que tem um coração carioca. Maravilha, que delícia. Já são 19 anos no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre isso aqui durante a entrevista. Pedimos, obviamente, para você escolher os três objetos de recordação, como a gente sempre faz aqui com os nossos convidados. Pedindo para o pessoal que está chegando, dando as boas-vindas para vocês. Muito obrigada pela companhia aqui. Vocês sabem que a curtida é super importante, que compartilhar o vídeo também é importante para a gente, porque chega a mais pessoas, fura aqui a nossa bolha do fundo do baú. E, claro, se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se no canal. Vai ser uma alegria ter vocês aqui. A gente tem muito conteúdo bacana para vocês explorarem. E agora chegou a vez do Fábio Ramalho separar esses objetos para a gente. Objetos que trazem boas lembranças, objetos de momentos marcantes. Você, Fábio, é uma pessoa que cultiva esse hábito de guardar certas coisas que foram importantes na sua vida? Olha, eu cultivo muito, entretanto, com poucas coisas. Porque se a gente for cultivar de guardar tudo, tudo acaba tendo uma memória sentimental. Ainda mais a vida da gente, né, Lu, que é de jornalista. Cada hora está no lugar, está vivendo uma coisa diferente. Memória afetiva não falta. Então, eu separei três coisas que, na verdade, começam ainda na minha infância. Coisa da época que eu nasci, Lu. Acredita nisso? Uau, uau. Vai, vamos querer ver já, já. Já, já. Que delícia, né? Você que guardou ou sua mãe que guardou? A minha mãe guardou quando eu estava já com uma certa idade, depois da adolescência, da idade adulta, ela me deu. Era de criança. Tá, mas aí ela te deu e está agora sob sua guarda. Está comigo, está guardada, é relíquia. Maravilha, que delícia. Vamos falar disso, vamos falar da sua família, da sua mãe, que eu estou falando aqui dela. Quem te acompanha nas redes sociais, especialmente no Instagram, vê o carinho maravilhoso que você tem pela sua mãe. Claro que isso vai ser um assunto aqui. Assim como vai ser assunto também o seu relacionamento com o João, um cara muito mais novo do que você. E por isso mesmo, já deu o que falar essa história. A gente vai cutucar nessa ferida aí de novo. E falando da sua família, não pode faltar também o Alvin, seu cachorrinho, e nem tão pouco a Ricota. Quem te conhece há mais tempo sabe como essa cadelinha foi marcante na sua vida, na sua vida profissional, inclusive. Então, a gente vai falar de tudo isso aqui. Eu estou ansiosa. Mas vou deixar para você, Fabinho, começar a ir pelos objetos, por onde você quiser. Não sei se você quer ir cronologicamente. Fica à vontade. Vou começar cronologicamente. Vou mostrar o primeiro, então. Pode mostrar agora? Vamos. Vamos lá. O primeiro está aqui. Esse carrinho aqui foi o primeiro carrinho que eu ganhei quando eu nasci. O curioso é que ele é um carrinho da estrela e ele deveria ter a minha data de nascimento, o meu ano de nascimento, que seria 75. Entretanto, quem deu esse carrinho foi um grande amigo da minha mãe na época de trabalho dela, e aí ele deu o carrinho com a data errada, 73. Mas isso virou um meme tão grande na época do meu nascimento, que ele deu com a data trocada, que acabou virando um meme de geração em geração. Então, a minha mãe guardou esse carrinho com a história de que o carrinho, ele é número 73, mas que eu nasci em 75. Claro que eu reclamei, porque eu falei, bom, se fosse um carrinho 78, eu poderia alegar aí que eu tinha alguns aninhos a menos. Você ia ter uma prova, né? Uma prova de ter nascimento em 78. Esse carrinho aqui depois encontra a minha idade. Mas, olha, é uma história linda. Quando o meu sobrinho nasceu, eu também dei um caminhãozinho pra ele, pequenininho ainda. Eu acho que são registros, não da nossa infância. Porque, de verdade, eu me lembro até pouco de ter brincado com esse carrinho, porque eu ganhei no dia de nascimento, depois que eu fui ficando mais velho, etc. Mas são objetos que contam um pouquinho da nossa história, né? Que relembram um momento que foi importante pra minha mãe, e que ela guardou esse carrinho. Eu falei, não, eu tenho que guardar esse carrinho também, que mesmo com o ano errado, ele faz parte também da minha história, né? Que demais, que demais. Não, com certeza. Imagino uma recordação dessas, né? E você é filho único, né? Não, eu tenho... Do casamento da minha mãe com meu pai, eu tenho ainda uma outra irmã que é mais velha. Verdade, verdade. A Gisele. Como é que ela se chama? Gisele. E tenho uma irmã mais nova que é a Tanara, do segundo casamento do meu pai. Entendi. Seu pai é vivo? Não, ele faleceu. Ele faleceu em 2015, quando eu já estava aqui no Rio de Janeiro. Entendi, Fábio. Entendi. E sua mãe está lá, maravilhosa. Maravilhinda. Maravilhinda, como você fala. 86 anos. Morando no mesmo prédio que você aí, a família reunida, sua mãe, o João, o Alvin. Morando no mesmo condomínio, né, Fábio? Essa foi uma maneira que você encontrou de poder estar próximo dela, né? É, em 2022, Lu, eu precisei trazê-la para morar mais perto. Olha que bonita ela aí na foto, sempre sorridente, o Alvin junto. Eu precisei trazê-la para perto, para ela morar aqui comigo. Era um momento que ela havia perdido o marido, meu padraço. Minha mãe era casada novamente e ele faleceu. E aí era um momento de transição. E quando eu trouxe ela aqui para o Rio de Janeiro, e acho que foi aí que começou esse conteúdo de falar de idosos no Instagram, quando eu trouxe minha mãe para o Rio de Janeiro, um dos cuidados que eu tomei foi que nem eu estivesse dentro da casa dela demais e nem ela estivesse dentro da minha demais. Que a gente não precisasse morar junto para que ela continuasse tendo o espaço dela e eu continuasse tendo o meu espaço. Então, a solução foi essa. A gente arrumou um apartamento no mesmo condomínio, porém em blocos separados. Então, assim, eu moro, por exemplo, no bloco 3, ela mora no bloco 2 do condomínio. Então, ela está perto, a gente está junto, mas ela tem um cantinho dela, ela tem um espaço dela, ela é assistida 24 horas por cuidadoras, 24 horas, 7 dias por semana. E isso foi muito bom, porque ela conseguiu responder bem a todos os estímulos. Foi um momento que eu fiquei muito preocupado com a saúde mental dela, porque foram muitas perdas, muitas coisas difíceis acontecendo numa idade já avançada. Ela veio para cá com 46 quilos. A gente postou, a gente pesou ela agora recente, ela já está beirando os 56 quilos, 57. Então, assim, dê um upgrade danado nela, essa alegria que a gente vê aí no sorriso dela. É uma alegria para o filho também, né? Quando a gente vê a mãe da gente assim, a gente consegue ficar alegre. E o legal é que isso reverberou. Muitas pessoas começaram a ver esses vídeos que eu faço com ela e muitos comentários chegando, ah, que todo filho fosse como você que fizesse isso. E eu comecei a passar essa mensagem, que todo filho pode fazer isso. Não depende só de uma situação econômica, financeira. Depende muito do carinho, do amor que você se propõe a entregar para os seus pais. E isso é um exercício tão intenso, Lu, que você precisa revisitar o seu passado. Muitas vezes, você precisa ressignificar os seus pais para você conseguir tomar conta deles do jeito certo. Porque você tem que fazer não o que eles querem e não o que você quer, mas sim o que é o certo. Então, nem sempre é fácil, mas é gratificante. Que bacana. É muito bonito te ver tomando conta da sua mãe, o amor que você tem, a dedicação que você tem. É um xodó. É, você é um filho maravilhoso. E não é à toa que você é o xodó dela, porque está na cara o amor que vocês trocam ali. É muito bacana. E como é que foi essa infância, essa vida em Brasília? O que seus pais foram fazer lá? Porque Brasília começou em 60, então ninguém era de Brasília. Alguém foram de onde para Brasília? Exatamente isso. A minha mãe e o meu pai... Olha que história maluca. Meu pai é gaúcho, minha mãe capixaba. A minha mãe e o meu pai vieram estudar no Rio de Janeiro. E se conheceram, acho que da forma mais romântica que podia ser. Um subindo a escada da faculdade, o outro descendo, se esbarraram, os livros caíram no chão. E ali começaram a bater papo, trocaram telefone. Cena de filme. Cena de filme. Cena de filme. E aí, isso virou um casamento. Só que eles casaram aqui no Rio de Janeiro. Moraram aqui no Rio, moraram em Niterói. Mas, como você muito bem falou, a década de 60 foi uma década de muita oportunidade. Foi o momento que surgiu a transferência da capital para Brasília. E aí, minha mãe trabalhava no Ministério de Minas e Energia. E aí, meu pai, no Ministério da Agricultura, os dois aceitaram a possibilidade de morar em Brasília. Você sabe, quem vinha para Brasília, quem ia para Brasília naquela época, ia com muitos benefícios. Apartamento, carro, funcional, etc. E eles falaram, bom, esse é o melhor momento. Vieram. Pimba. Eu e minha irmã nascemos em Brasília. Por isso que eu brinco que a raiz toda estava aqui no Rio de Janeiro. Eu sou um carioca que nasceu ali no Centro-Oeste. Entendi, entendi. Mas foi boa a vida em Brasília para você? Você saiu de Brasília com quantos anos? Ah, eu já tinha mais de... Olha, eu estou com 49. Vamos tirar 20 que eu estou aqui. Eu estava com 29 para 30. Tá, até então você só tinha morado em Brasília mesmo. Isso aí. Só tinha morado em Brasília. Vim para o Rio. Houve uma época que eu fiquei muito na ponte aérea entre Rio e São Paulo. Na época que eu apresentei, inclusive, lá em São Paulo, alguns programas. Apresentei o Fala Brasil do seu lado. Depois fiz uma boa temporada do Programa da Tarde, junto com a Ana Rick, uma coatice. E aí fiquei mais nessa ponte aérea. Mas morar, morar, morar mesmo é Brasília e Rio de Janeiro. É, certo. Essa sua fase ali em São Paulo, que pena que eu não tenho essa foto nossa. Você tem, Fábio? Foto nossa. Naquela época a gente não usava muito celular direto para tirar foto. É verdade. Não tinha muito isso, né? Que pena que a gente... Eu não tenho esse registro. Deve existir em algum lugar. Mas você, no Programa da Tarde, sim, a gente tem vários registros disso aí. Até hoje em dia também. Você participou muito também com reportagens já aí no Rio de Janeiro, né? E vindo aqui para São Paulo para apresentar aí o programa, na época em que o Brito saiu para a Fazenda. Não é isso, Brito Júnior? Exatamente. O Brito precisava sair para ir para Itu. Na época a Fazenda era em Itu. E o deslocamento da Barra Funda lá em São Paulo até Itu, ele era muito longo. O Brito precisava sair no meio do programa para ele conseguir chegar lá. Porque todo mundo sabe que você não chega para fazer a apresentação e está tudo pronto. Você tem que passar a luz, você vai passar o texto, você vai principalmente num programa ao vivo, de muita responsabilidade, claro. Então, acabava ficando inviável que ele conseguisse fazer o Programa da Tarde e fosse. Então, na época, eu virei uma espécie de stand by do Brito e apresentei uma boa temporada, enquanto aquela temporada da Fazenda estava no ar. Acho que isso foi em 2014, se eu não me engano. Será? É, eu já não lembro. Acho que talvez um pouco antes disso, hein? 2012? Por aí, então. Eu sou péssimo com data, Lu, mas eu sou bom com foto. Olha que foto linda. Isso aí eu vejo, dá uma nostalgia gostosa, porque a Record representa maravilhosos colegas e amigos que acabaram nascendo lá dentro, como as meninas, como você, como as pessoas que a gente conseguiu ter um contato fora da redação e fora da bancada, né, Lu? Poucas pessoas, eu costumo dizer que pouquíssimas pessoas eu tive um envolvimento do trabalho fora dos holofotes do estúdio, fora das redações. E você é uma dessas pessoas. A gente nutre muito esse carinho pelas pessoas que ajudaram a fazer a gente crescer. Sim, nós nos conhecemos, como eu disse, ali em 2004, 2005, quando eu fui para Brasília, pelo Tudo a Ver, programa do querido, saudoso, Paulo Henrique Amorim. Eu fui trabalhar em Brasília como correspondente lá de política, economia, tudo isso. E encontrei, então, o Fábio, que já trabalhava lá na TV Record em Brasília, e que depois você vê ele, acabou vindo para cá também, para São Paulo, e depois disso ainda para o Rio de Janeiro. Mas tem uma história engraçada. Eu já conhecia o Marcelo, o seu irmão. Estudei com ele na época do Marista. conheci o saudoso, o seu pai, que foi presidente da Câmara de Diretores Logistas do Distrito Federal, e eu trabalhava fazendo jornalzinho. A nossa história em Brasília... Olha, a história é assim, o mundo tem 200 habitantes, o restante é figuração, porque todo mundo conhece todo mundo. Então, a gente tem a sensação que é pouca gente. Nossa, muito bem lembrado, Fábio. Eu não tinha lembrado isso, porque eu não estava aqui pesquisando aqui para esse nosso bate-papo. Não lembrei disso, mas certamente você chegou a trabalhar com meu pai antes de me conhecer. Que legal, né? Isso fala da nossa idade. Vamos abafar isso. Bom, é. Você está chegando nos 50. E aí, hein? Essa coisa da idade pega para você ou de boa? Você não está nem aí com isso? Eu sou muito tranquilo com isso, porque eu não posso dizer que a idade está trazendo um peso para as minhas costas. Eu estou chegando a ir mais perto dos 50, mas eu sinto que a minha vitalidade de alma é de um menino. E eu acho que o segredo da vida é esse. É a gente conseguir sempre ter a vitalidade que esteja na alma e não apenas no físico. Eu sei que é bonito falar isso quando o seu corpo está bem, quando você está tecnicamente jovem, mas eu acho que esse é o pensamento para você envelhecer bem. E quando eu procuro inspiração na minha mãe, eu escuto coisas parecidas. Que, assim, você tem que focar nisso, porque, senão, as mazelas do corpo elas empurram você para baixo. A mente tem que puxar tudo para cima. Boa. Boa lição, né, Fábio? É isso aí. Nada como um incentivo desse, né? É. Que bom. Bom, falando aí da Record, da sua participação na Record, foram quantos anos de Record? Nossa, eu entrei na Record em 2001, em Brasília. Tá, e saiu em 23, né? É, eu, olha, na verdade foram três vezes. Eu trabalhei na Record de Brasília, saí, entrei na Record do Rio, saí. Depois voltei de novo para a Record do Rio e saí de novo. Eu estou na minha terceira saída e terceiro retorno, assim. Tipo, já fui e voltei. Certo. Mas essas idas e vindas anteriormente foram muito curtas, né? Muito ajustes, assim, justamente porque você tinha mudado de cidade e tal. Então, mas agora, em 2023, esse último desligamento aí, pela nova circunstância, conjuntura das emissoras de televisão, né, Fábio? A gente tem visto isso acontecer com vários colegas nossos, inclusive. Essa questão dos cortes mesmo, do barateamento das produções, porque a gente sabe que a internet chegou e bagunçou o coreto das então hegemônicas TVs, né, emissoras de TV. É, ou bagunçou ou está colocando o mercado numa nova ordem, né, Lu? A televisão, como a gente existia antes, como a gente imaginava e via a televisão antes, a tendência dela, sem dúvida nenhuma, é se transformar, né? O streaming está aí para mostrar isso, que a televisão, ela tende a se tornar uma sala de 30 metros quadrados. Eu costumo muito dizer isso. As pessoas perguntam, ah, a televisão vai acabar? Você acha que a televisão vai sumir? Não, a televisão não vai sumir. A televisão, ela vai virar uma sede de 30 metros quadrados, onde vai ficar um presidente, um diretor e o resto vai ser tudo terceirizado, porque as pessoas vão fazer fora os conteúdos e não necessariamente os conteúdos vão precisar, e já não precisam de uma emissora de televisão para serem colocados no ar. Então, é uma mudança drástica. E quem mais sente isso não é só o telespectador, porque o telespectador, ele não percebe tão claramente essa mudança. Ele percebe que ele mudou a tela, né? Ele já não assiste mais a televisão na telona como assistia antes. Entretanto, isso direcionou para um novo formato. Então, a televisão não vai acabar. A televisão vai ganhar um novo formato, um formato que você assiste ela onde você quer, a hora que você quer e o programa que você quer. Você não é mais escravo da televisão para esperar o horário da sua programação preferida. É o contrário. Ou a televisão te apresenta a sua programação preferida na hora que você quer, ou ela não existe mais. É verdade. E você já começou entendendo essa migração já há bastante tempo. Olha, alguns dos produtos da Record em que você deixou a sua marca, a gente pode lembrar do balanço geral, do RJ Record, você falou aí do programa da tarde, o próprio Hoje em Dia, a Record Brasília, e aí você começa com esses outros formatos já mais direcionados para a internet, a usar o seu próprio telefone para fazer esses conteúdos. Então, tem o Partiu, que foi um enorme sucesso. Achamos no Rio, você também fez esse programa, que foi muito legal. A Operação do Bem, que isso era um quadro, né, Fábio, mas sensacional também, acho que daqui a pouco a gente pode falar isso, invadiu a cozinha, que você também rodava, circulando aí por vários estabelecimentos de culinária, de gastronômicos aí do Rio. Então, você já entendeu desde muito cedo essa liberdade que a internet podia te dar, né? Eu não só entendi a liberdade que a internet podia dar, como eu entendi que a televisão é um brinquedo caro e ela precisava de patrocinadores. Então, Lu, eu meio que mudei o fluxo de trabalho. Ao invés de eu procurar boas pautas para eu fazer um bom conteúdo jornalístico e depois a emissora procurar um patrocinador para selar aquilo, eu fiz o fluxo inverso. Eu comecei a entender quem eram os clientes que eu poderia trazer para casa. Esses clientes, eles eram clientes de que área, de que segmento? Como que eu poderia adequar um segmento dentro de um quadro jornalístico? Esse foi o meu caminho. Então, em 2015, numa dessas idas e voltas, quando eu voltei para a Record, 2015, 2016, realmente eu voltei em 2016, final de 2015. Quando eu voltei para a Record, nesse novo período, eu voltei com uma premissa diferente. Eu voltei pensando assim, bom, eu tenho que trazer patrocínio para casa. Eu não quero mais ser um custo no RH. Eu preciso ser um incoming no departamento financeiro. Então, como que eu vou fazer isso? Record, você permite que eu cele alguns quadros, que eu traga o patrocinador para esses quadros? A emissora disse, sim, isso é possível. Então, eu fui buscar esses atrativos. Então, por exemplo, eu fazia o Achamos no Rio que era um quadro que eu ia com Fusquinha percorrendo o Rio de Janeiro, mostrando coisas pitorescas da cidade. Ora, se eu ia com Fusquinha, em 1974, empresas do setor automotivo, está aí o Fusquinha na tela, seria uma boa pedida. Então, eu comecei a buscar o patrocinador para depois eu entrar com o produto. e idem com o quadro gravado com o celular. Eu comecei a pensar, eu gravo com o celular, eu gravo com o chip de uma operadora, eu envio as imagens através de uma internet de alta velocidade 5G. Isso tem que interessar para alguma operadora de telefonia. Então, a gente começou a fazer o fluxo inverso. Buscar o patrocinador apresentando o produto e o produto entrar no ar selado. Esse produto do celular, a gente colocou ele primeiro no ar e depois veio o patrocinador. E aí, quando eu entendi como essa roda girava, literalmente essa roda girava, aí eu inverti o fluxo. Eu falei, não, 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 peraí, eu quero entender quem quer colocar dinheiro na emissora. E, Lu, essa é uma grande verdade para o profissional que ele está agora no mercado, que ele está entrando ou que ele quer entrar em televisão. A televisão é um brinquedo caro e brinquedos caros não são movidos à pilha. A pilha que move o brinquedo caro é o dinheiro. Então, quando você tem o patrocínio, as coisas mudam de figura. Os quadros se tornam mais atrativos, os conteúdos ficam mais chamativos para a emissora. A emissora precisa ganhar dinheiro, a emissora precisa monetizar. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar nesse formato. Manter, sim, o conteúdo jornalístico, a premissa de você fazer um bom conteúdo imparcial, mas no momento que você abre para falar de publicidade, você poder ali vender também o seu peixe e faturar, fazer com que a emissora fature e você também fature para você ter longevidade na televisão. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, esse é um segredo de você viver muito na telinha como a gente conhece hoje. Sim. E como é que está sendo agora para você, depois de ter todo esse conhecimento, fora da TV? Hoje, você fora da TV. Como é que você está fazendo? Como é que você está lidando com isso? e como é que você está bolando esse teu modelo de negócio hoje? Ó, o modelo de negócio hoje funciona assim. Você vai colocar um produto no ar, um quadro na televisão, já vem com patrocínio na mochila, já vem, porque, olha, projetos de programas novos, os diretores, os donos, o superintendente, seja qual for a nomenclatura, eles têm gavetas cheias de projetos. Não falta gente querendo colocar produto na televisão. O diferencial é quando a pessoa diz eu tenho projeto e eu tenho patrocinador. Então, eu comecei a agir muito nessa premissa, sabe, Lu? Hoje, eu tenho atendido como agência os clientes que eu já atendia junto à emissora. Só que hoje, não mais numa emissora A. Eu posso atender na A, na B, na C. Eu faço o fluxo como agência. Olha a mudança de formato. Eu não procuro uma marca e digo assim, você quer que eu seja o seu garoto propaganda? Não. Eu, ao invés de oferecer o Fábio Ramalho como garoto propaganda, eu vou lá e já chego com a tabela da emissora. Eu tento fazer um planejamento global do investimento daquele cliente e no formato que ele vai fazer. Isso, claro, traz mais credibilidade para o processo e, sem dúvida nenhuma, o cliente fica mais interessado porque ele começa a entender que você tem formas alternativas de ter a marca dele falada na televisão do que simplesmente naqueles 30 segundos que aparecem ali na hora do break comercial entre um programa e outro ou entre um intervalo do mesmo programa, certo? As pessoas enxergam isso de outro jeito. Então, eu tive que aprender a me vender, mas me vender com um background. Eu preciso prover globalmente, 360 o que aquele cliente precisa para eu conseguir trazê-lo para perto. Pessoas, às vezes, que nem acreditam que podem entrar em televisão e você faz um planejamento, mostra para eles como é que funciona e as coisas fluem. Muito legal. Você sempre foi muito perspicaz, muito ligado no movimento das coisas e é isso que a gente vê aí você fazendo. Então, você está bem? Você está feliz? Você está curtindo essa liberdade hoje de não ter hora fixa, de não ter... Bom, plantão você já não tinha já faz algum tempo, né? Como é que está sendo essa vida fora da TV? O dia a dia? Olha, o bom de estar fora da TV é que você trabalha na sua casa, mas o bom de você estar dentro da TV é que eu vou, gravo as ações comerciais dos meus clientes, entrego na TV, o produto roda, eu continuo com a cara na emissora e nem sempre as pessoas têm um entendimento pleno que eu não trabalho mais. na TV, que eu não estou ligado a uma emissora, no caso. O comercial está lá, as pessoas estão vendo. E sabe qual foi o meu pulo do gato, Lu? Quando eu descobri que o tempo mudou tanto, você se lembra, antigamente, os apresentadores não podiam fazer merchandising dos produtos de jornalismo. A gente no Fala Brasil não podia, no RJ Record não podia. Depois isso foi expandindo que os apresentadores hoje, sem dúvida nenhuma, eles conseguem ganhar mais dinheiro com os merchandising do que necessariamente com o salário fixo acordado com a emissora. Hoje é muito fácil uma pessoa entrar numa emissora de televisão ganhando zero de salário, mas ela sabendo que ela vai monetizar pelas ações de merchandising que ela vai fazer ali. Então, quando eu vi que isso mudou, eu falei, não, peraí, é nesse bonde que eu tenho que pular dentro, porque é nesse bonde que está o dinheiro da emissora. E aí eu percebi que é muito bonito, é muito nobre o jornalismo, isso é uma paixão que a gente não perde. Entretanto, eu comecei a ver que o que movia não eram apenas os ideais, a postura jornalística. As emissoras não buscavam apenas isso, elas buscavam a atividade fim delas, que é ganhar dinheiro. Sim, sim. E a nossa também, né? Quer dizer, não pode até não ser a atividade fim, mas é a atividade necessária para ganhar dinheiro. Agora, e nas redes sociais? Como é que você está? Que conteúdo, que tipo de conteúdo você está fazendo hoje? Se é que você está se dedicando a algum nicho específico ou se você tem algum plano, algum projeto aí pela frente para as suas redes? Olha, eu tenho me dedicado muito a uma área, Lu, que eu dificilmente imaginava que eu ia querer me dedicar, que é a questão do ensino. Mas quando a gente fala assim, ensino, você pensa assim, ah, mas que coisa chata, dá curso, etc. Eu tinha muita resistência de dar curso. Muitas pessoas me pediam, Fábio, dá um curso de oratória, faz o media training, ensina a pessoa a falar, ensina como que a pessoa faz para perder o medo, principalmente numa época que as vendas estão agora conectadas às redes sociais. Ou seja, você está de cara, com a sua cara nas redes sociais, significa você fazer diferença na venda do seu produto, na venda do seu peixe. Então, eu tinha uma resistência de ensinar as pessoas. Sabe por quê? Porque eu percebia que ensinar as pessoas não era só técnica. Eu podia ir lá, ensinar, dar um curso, fazer o media training, e a pessoa até poderia ter um proveito ali, mas nunca era o proveito que a pessoa esperava 100%. Não existe uma mágica para você fazer as pessoas falarem. Você não vai virar um comunicador do dia para a noite. Exatamente. Não é assim que funciona. E aí, eu comecei a entender que o que faz as pessoas não falarem bem são travas que estão aqui dentro. São traumas, são crenças limitantes. Ó, eu, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande, Lu, de vender ideias para o meu chefe se ele tivesse cabelos brancos. Você consegue acreditar nisso? Sabe por quê? Porque eu fui criado com a minha mãe dizendo assim, ó, os mais velhos têm sempre razão. Então, se eu fosse apresentar um projeto de um quadro, um projeto de um programa, uma simples pauta, e o meu gestor ele tivesse cabelos brancos, quando ele falasse não a primeira vez, eu perdi a minha base argumentativa. Nossa, mas como é que você descobriu isso na terapia? Eu descobri fazendo muita terapia e entendendo que tudo aquilo que os pais da gente trazem para a gente, com o intuito de te educar, de fazer um cidadão exemplar, etc., às vezes, são os sementes que nascem de um jeito errado na cabeça da gente. São travas, né? Essas travas, elas começaram a virar coisas que eu falava, não adianta, eu não vou ensinar as pessoas. Até que eu conheci uma psicóloga, a doutora Mônica de Jesus, e que ela falou, eu percebo isso em consultório, vamos montar um curso que a gente possa destravar o lado psicológico, e aí o terreno está fofinho para você chegar e plantar essa sementinha da técnica? Eu falei, vamos. E aí formatamos um curso, gravamos um curso para a web, vendemos o curso na web, e aí veio uma demanda da forma presencial desse curso. E aí nós começamos a fazer o curso presencialmente. Nós fizemos no Rio, fizemos no São Paulo, agora estamos começando em março, uma nova rodada, Rio, São Paulo e Minas, que o mote do método, o método chama Método Sigmas, o grande mote do método é esse, você tem que destravar primeiro a sua mente para você receber o conhecimento, o conteúdo, e aí funcionar. Senão, eu ia me sentir tirando o dinheiro das pessoas e não conseguindo entregar o que as pessoas esperam, que é conseguir falar, ligar a câmera e sair falando com a naturalidade que a gente também fala. É, é primeiro ter a certeza de que você é capaz, né? Então, você dá essa certeza com a parte psicológica de que a pessoa é capaz e depois você entra com a técnica de como é que ela vai fazer então, né? É, é exatamente isso, só que isso, ao ponto que parece simples, o mecanismo aqui dentro, ele é tão complexo que, às vezes, um dia de treinamento que a gente faz, muitas pessoas terminam o curso chorando, Lu, é muito impressionante como isso mexe aqui dentro e aqui dentro, no coração e na cabeça e isso destrava as pessoas para elas fazerem coisas que elas nunca tinham feito antes. E aí a gente volta para aquele assunto da internet, né? Das redes sociais. Hoje o mercado, ele está fazendo isso para as redes sociais. Então, qualquer pessoa pode ser o seu próprio garoto propaganda para falar de um produto que está vendendo. É uma revolução incrível, Lu. Eu vejo o Carlinhos Maia fazendo a Casa da Barra, eu acompanho esses movimentos de internet, eu assisto com o João aqui em casa e digo, olha, ele está fazendo o que a TV aberta gastaria uma fábula para fazer e ele não quer ir para a TV, não. Ou seja, é aqui que está o caminho, o dinheiro está por aqui mesmo. Maravilha. Ô, Fabio, e os projetos sociais? Você tem essa marca também de ter aliado o seu trabalho na televisão a projetos sociais e isso era muito bacana. Aliás, a gente chegou até a fazer algumas coisas juntos, tal, tinha o Operação do Bem, maravilhoso, e também o Chamada de Esperança, que era um quadro dentro do... Era do Melhor da Tarde? Eu não lembro qual programa que era. Programa da Tarde era. Ah, exatamente. O Programa da Tarde, isso. Olha, olha, é isso que eu digo, é a ideia de você, através de uma coisa, desenrolar um novelo. Quando eu fazia o Chamada de Esperança no Programa da Tarde, que era um quadro que destinava doações e instituições que precisavam, eu comecei a perceber que muitas vezes eles recebiam a doação, mas a doação que vem da televisão ela é cavalar, é sempre tudo muito grande, é tudo muito exponencial. E aí, nem sempre elas conseguiam usar aquilo tudo. Eu comecei a ver entre essas instituições como que a gente podia fazer para trocar o excedente, né? Então, uma recebeu muita ração para cachorro, vai vencer, passa para outra instituição que também cuida de bichinhos e que está sem ração, que por tabela tem remédio veterinário que está para vencer e passa para aquela que doou a ração. Só um parêntese aí que é a Mariana Leão, você e a Mariana Leão na época do Hoje em Dia no Rio, né? É, isso aí foi que o Chamada de Esperança derivou esse quadro que era o Operação do Bem. E o Operação do Bem era justamente isso, era uma analogia com as operações policiais que a gente vê nas comunidades, só que era uma operação diferenciada, a gente entrava para fazer o bem, para ver o que as instituições precisavam, que pessoas de bem dentro da comunidade que sequer sabiam o que era uma ONG estavam fazendo ali, representando o bem um trabalho social sem nem saberem de fato que aquilo já configurava um trabalho social propriamente dito. Eu sei que essa Operação do Bem, Lu, ele extrapolou a TV, mesmo depois que ele saiu da TV, a gente registrou o nome, registrou o projeto e hoje a gente faz um círculo de nove instituições aqui do Rio de Janeiro que a gente ainda faz isso, busca de doações, troca de excedentes, apoio nos eventos, muitas vezes eu uso o meu Instagram para pedir as doações que os projetos estão precisando, mas como são nove, a gente vai fazendo um revezamento entre eles. É isso, Lu, tudo que veio na minha vida, eu fui tentando puxar um novelo para aquilo desenrolar e virar alguma coisa maior. E eu acho que esse é o sentido da vida. Sim, sim, e você vendo muito espertamente as oportunidades, as necessidades, onde é que tinha uma demanda ali não atendida e disso nascendo a oportunidade para criar algum produto que é isso que você está falando, custom made, um produto ali feito para resolver aquela demanda ali que não está sendo atendida. Esse Fábio não é brincadeira não, viu? A gente vai apanhando um pouquinho na vida, Lu, a gente vai aprendendo a ter malícia e tentar enxergar o que está depois, né? Quando as pessoas estavam olhando e pensando assim, o que a televisão vai virar, eu já estava tentando fazer o que ela já virou. Então, eu acho que o segredo é você tentar sempre estar à frente. Quando você tenta ver o que vai acontecer depois para você executar hoje, você pode até ter resistência, muita gente vai dizer que não. Quando eu comecei, por exemplo, a gravar com o celular na emissora, muitos cinegrafistas torceram o nariz para mim. E hoje, o que acontece com os cinegrafistas? Paulatinamente, eles estão sendo substituídos também por equipamentos mobile, que você vai com uma câmera de celular e você grava tudo e o próprio repórter vira o repórter abelhinha. O formato vai se transformando. O segredo é você pensar assim, o formato se transformou. Eu consegui junto com esse formato? Se eu conseguir, eu estou mantendo a minha empregabilidade, eu estou ganhando, eu estou mantendo a minha renda, o meu dinheiro que entra. Sim, sim, é isso aí, as coisas mudam, não tem jeito e você tem que estar atento a isso. Vamos para o segundo objeto? O que mais você separou? Aliás, falando disso, em TV, imagem, não sei o quê, eu vou até falar desse objeto especificamente que você já me mostrou e quero saber por que ele é marcante para você, uma máquina fotográfica. Olha aqui, essa máquina fotográfica aqui, ela foi da minha mãe, foi porque ela me deu, já virou um objeto de decoração aqui em casa e essa máquina fotográfica tem uma história muito curiosa. Era com essa máquina fotográfica, dessas ainda de filme, de rolinho de filme, que a minha mãe fotografava todos os meus primeiros passos, os primeiros passos da minha irmã. Eita, até caiu uma linhazinha aqui. Um negativo, o que que foi? Não foi, foi um, tá há tanto tempo sem usar, é uma linha, alguma coisa. Nossa, um pó. Que provavelmente eu enrolei ela na mudança numa flanela e ficou aqui dentro. Mas isso aqui tem uma história muito importante porque ela é muito mais filosófica do que apenas sentimental, Lu. É uma viagem da minha cabeça, mas eu vou te explicar. Quando eu era pequeno e que eu vi a minha mãe fotografando a gente com essa câmera e essa câmera era o que havia de mais moderno, a gente mal podia tocar nessa câmera porque ela era caríssima, era o que havia de mais moderno em fotografia, etc, etc. Eu queria que a foto tivesse movimento. Olha, olha que coisa. A foto me incomodava dela ser estática. Aí minha mãe fala, mas é uma fotografia, meu filho. Foto é parada. Quando mexe, é televisão. Eu acho que já era uma ânsia de ver uma câmera digital no futuro fazendo filmes. Ela, obviamente, nunca fez filme nenhum, não é dessas modernas, mas ela ficou essa filosofia na minha cabeça. O que na minha infância era algo intocável, era algo extremamente caro e difícil de ter, hoje é uma relíquia que virou um objeto de decoração. Porque, na verdade, Lu, a câmera hoje está na ponta da mão da gente, está na ponta dos dedos que é a câmera do celular. Então, como a gente evoluiu, como disso, a gente passou para isso que a gente está fazendo agora com o smartphone na mão. Então, essas filosofias que me fazem pensar assim, como as coisas mudaram, que antes tinha muito valor, hoje é apenas um objeto de decoração. Isso me faz refletir muito sobre a nossa profissão e sobre os futuros que a televisão, futuro que a imagem tem no mundo. hoje está tudo nas telas. A gente tem a tela do celular, a tela da televisão, a tela do elevador, todo lugar tem uma tela. E essa daqui era responsável por fazer as primeiras telas que eu me vi. É. E, inclusive, também está mudando não só a questão da imagem, mas a questão do conteúdo. Fábio, você, como eu, é jornalista, nós vimos aí a chegada dos novos influencers que, na época, na nossa época, eram os formadores de opinião e os jornalistas faziam parte desse hall de formadores de opinião. Hoje, o formador de opinião é o influencer. Só que a gente está vendo um movimento depois de alguns casos de gente vendendo coisa que não era legal, ou seja, pessoas sem credibilidade, sem responsabilidade com o que falam, com o que mostram, parece que já tem o mercado publicitário torcendo um pouco o nariz para qualquer tipo de influencer que só tenha seguidor. Ou seja, voltando a valorizar e a buscar aquela coisa da credibilidade. Você precisa ter responsabilidade com o que você está falando, com quem você está falando, né? E como é que você vê isso, então? Quer dizer, muito bacana hoje a gente ver a notícia vindo de todos os cantos, de diferentes tipos de pessoa, mas será que é confiável? Será que é válido de qualquer maneira? Eu costumo dizê-lo que os influencers fizeram todo mundo virar jornalistas, todo mundo virar repórter, repórter vem de reportar, então todo mundo se sentiu um pouco repórter, e aí começou a colocar a sua verdade e a sua informação. bateu na trave quando se descobriu que nem tudo que todo mundo falava era verdadeiro ou era digno de credibilidade. O movimento é sempre muito cíclico. Olha, quando eu estava na faculdade, eu entrei para fazer comunicação com habilitação em publicidade, não era em jornalismo. Sabe por quê? Porque eu pensava assim, para que eu vou fazer comunicação para me formar em publicidade, sendo que você não precisa ter diploma para exercer a profissão de publicitário. E ironia do destino, no quarto semestre mudei para jornalismo, pouco tempo depois ironia do destino veio a não necessidade mais do diploma obrigatório para que você se tornasse um jornalista. Muitas pessoas que já eram jornalistas na prática, que já até estavam na televisão, conseguiram tirar seu registro de jornalistas sem necessariamente serem. E agora a gente vê a roda girando para fechar de novo esse ciclo. quer dizer, as pessoas não precisam só falar, elas hoje precisam dizer quem elas são e por que elas devem ser acreditadas. E é aí que o mercado publicitário percebeu que botar orçamento na boca de pessoas que você não tinha certeza do que elas iam falar, isso era muito difícil de se apostar. Porque a cabeça da pessoa é uma coisa que ninguém sabe o que passa dentro. Você liga a câmera, você faz uma live e você bota para fora o que você quer. Mas e o compromisso com a verdade? Então, você começou a ter um movimento contrário. Os influencers percebendo que eles precisam ter responsabilidade com o que eles estão falando. E eu percebo isso porque eu acabei atuando nas duas áreas. Jornalista de televisão como você também e influência nas redes sociais. A tentação é muito grande, Lu. Eu abro meu inbox, eu tenho assim nas directs mais de 30 mensagens de oferta, de fazer propaganda de joguinhos, etc. Vitaminas. uma moda. Muita coisa. E eu te digo com todo o coração, é extremamente tentador, porque os valores são altos, os ganhos são exponenciais, entretanto, você tem que pensar naquela responsabilidade que você tem. Quando você fala, se você é um influenciador, você tem que acreditar de fato na palavra influenciador. Você está influenciando alguém a fazer alguma coisa. hoje o mercado olha muito diferente. Você tem razão no que você falou. Hoje o mercado não quer só quantidade. O mercado pensa em qualidade. Por isso que hoje, eu, por exemplo, com 123 mil seguidores, que não é um número avassalador de milhões como muitos seguidores têm. O que eu vendo é a minha credibilidade e não o meu número. Eu prefiro vender que com os meus 123 mil seguidores eu vou ter uma assertividade maior do que se eu tivesse um milhão e estivesse falando abobrinha. Então, é uma nova forma de você encarar o mercado, de você encarar as coisas e fazer com que as pessoas também te encarem de outro jeito. Sim, sim. Verdade. Total. Olha, não sei se a gente já vai para o último objeto, mas eu acho que não. Antes eu vou falar, aliás, ele já apareceu aqui, o João, o seu companheiro dos últimos três ou quatro anos. Quatro anos. Estamos indo para o quinto agora. Quatro anos. Quatro anos. E quando você resolveu assumir esse relacionamento, foi um auê por dois motivos. Primeiro, porque é um relacionamento homossexual, você trabalhando numa emissora conservadora, né, da igreja, a Rede Record. Então, já tinha essa história, nossa, mas como é que pode trabalhar na Record e ser assumidamente gay? e a outra questão, a idade do João, né? O João, 22 anos, mais novo do que você. O João está hoje com 26 anos de idade. Não, é o contrário, ele tem 22 e a diferença é 26. Exatamente, exatamente. Quer dizer, vocês começaram aí, ele, por tipo, 18 anos, né? Exatamente. Então, nossa, que, que, não vou dizer briga, mas, enfim, mais um momento ali que você teve que se posicionar, né, Fábio? É, eu acho que todo momento que a gente precisa se posicionar é para ter algum tipo de avanço. Se eu não me posicionasse em relação a isso, muito provavelmente eu ia viver numa dinastia do medo. Eu nunca fui uma pessoa que esteve dentro do armário. As pessoas sabiam da minha sexualidade, eu saía, ia a lugares LGBT, tive outros relacionamentos antes do João, mas a diferença foi o momento que eu resolvi assumir isso por me sentir preparado para assumir essa relação. Não apenas na questão da nossa homossexualidade, mas na questão de eu me sentir maduro para assumir um relacionamento com alguém. E aí é isso mesmo que você falou, a gente precisa matar um leão por dia porque são três aspectos. Primeiro, uma diferença de idade grande, nós temos 26 anos de diferença, é uma relação intergeracional que a gente chama, de gerações diferentes. A questão justamente de ser homossexual, de ter a diferença de idade e esse terceiro ponto que as pessoas tinham muito receio. Quando as notícias começaram a sair do meu relacionamento com o João, as pessoas contavam que eram favas contadas que eu seria em algum momento despedido, desligado, contrato rescindido da Record por conta da minha sexualidade. E na época aconteceu uma coisa muito interessante, Lu, que o presidente, então, na época da Record, quando as primeiras notícias saíram, as primeiras notícias não foram agradáveis. As primeiras notícias eram sempre com manchetes ruins, eram sempre manchetes escritas por gays, mas que largavam a caneta no preconceito. Então, era assim, apresentador da Record posta fotos com um jovem de 26 anos mais novo, apresentador da Record tem fotos expostas e escandalizam a internet. E não tinha nada de escandalizar, para escandalizar ninguém, não tinha nada de muito chocante. O chocante, para as pessoas, era apenas ter essa diferença de idade. Então, esse começo foi muito turbulento. E aí eu fui ao presidente da Record e disse, olha, estão falando da minha vida pessoal, isso tange a minha vida profissional e eu queria poder me retratar, eu queria poder falar. A resposta do presidente na época, para mim, foi a seguinte, Fábio, nós já temos uma relação com você profissional de mais de 20 anos. Todos nós já sabemos da sua sexualidade. Inclusive, eu nunca escondi, o João frequenta comigo casas de patrocinadores, eventos, almoço, jantar. Oi? Festa da firma? Festa da firma, inclusive, ele estava sempre junto. Então, ele disse para mim o seguinte, nós temos uma relação de mais de 20 anos, isso nunca afetou nossa relação, não vai ser agora que isso vai afetar. Pode dar entrevista, pode falar com o veículo que você quiser. E isso, para mim, foi muito bom, isso foi reconfortante, Lu, porque eu percebi que, de fato, quanto mais você tenta não falar da sua sexualidade, por mais que você assumido se considere, não adianta, mais as pessoas falam e mais as pessoas cobram o posicionamento. E quando você, de fato, aparece com seu marido, com seu namorado, com seu companheiro, e as pessoas dizem, eu já imaginava, eu já sabia, elas, de fato, já imaginavam e já sabiam. É um trabalho inglório você tentar esconder alguma coisa de alguém. Por isso que eu não tinha esse medo, eu não tinha esse receio. Quando eu tive esse ok da emissora, eu me senti muito aliviado. Eu me senti, de fato, naquele momento abraçado. E aí, eu não tive mais medo. Eu segui a minha vida e falei, olha, eu não tenho uma vida devassada na internet, tampouco eu tenho uma vida escondida e reclusa. Posto com o João, posto com a minha mãe, muitas pessoas vêm ao meu perfil por causa desse cuidado com a terceira idade que eu tenho com a minha mãe. Algumas se surpreendem quando veem que eu tenho um relacionamento com um homem tão jovem. Outras vêm por conta de um relacionamento. Eu acho que o meu Instagram, ele sempre está colocando essa dicotomia psicológica das pessoas. Todos acham, nossa, mas como ele namora um jovem tão novo, 26 anos a menos, é um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, eles olham e falam, nossa, mas como esse Fábio Ramalho é um bom filho que ele cuida da mãe. Então, eu acho que isso é muito bom. Isso passa uma mensagem positiva para as pessoas, que elas podem ser o que elas quiserem, como elas quiserem. Elas só precisam fazer as coisas certas para elas, as coisas que elas se sintam bem. E hoje eu me sinto muito bem com o João, Lu. E o que você viu no João que você se apaixonou por ele, que você está mantendo esse relacionamento? Como é que é esse relacionamento intergeracional? Não deve ser fácil, né? Porque, de fato, existem muitas diferenças, mas certamente são as convergências que mantêm vocês juntos, né? É a pura verdade, Lu. Um relacionamento com pessoas de idades diferentes, eles têm tópicos diferentes e até assuntos diferentes. Mas a questão não é você olhar o que tem de diferente como algo que desagrega, e sim o que agrega. Por exemplo, o João, com 22 anos, o João é muito mais up-to-date com redes sociais do que está sendo tendência em meme pelo mundo, do que, por exemplo, eu que estou pensando em fechar o conteúdo. Então, muitas vezes, ele é o equipamento de pesquisa, a minha grande produção para saber o que está em alta numa rede social. Então, até profissionalmente, uma coisa vai equilibrando a outra. E a gente vai conseguindo ver que as diferenças, elas aproximam. não é só o João que aprende comigo. Eu também aprendo com o João. Agora, a diferença, mesmo, mesmo, apesar do João ser uma pessoa apaixonante, eu tenho que te dizer, a diferença não está apenas no João. A diferença está em mim. Foi quando eu me senti preparado a assumir um relacionamento com alguém mais novo com a perspectiva dessa pessoa de fato ficar na minha vida. Porque antes, eu era tão contaminado desse preconceito, quase que também pela nossa orientação sexual junto, que eu olhava e eu mesmo me condenava pelo martelo do juiz alheio. Que eu dizia, não, de fato, se eu me relaciono com pessoas mais novas, essas pessoas mais novas não vão ficar comigo. Então, se elas não vão ficar comigo para sempre, eu não vou ficar com essas pessoas mais novas para sempre, inclusive, porque elas também envelhecem, não, não é para sempre. E aí, eu não dava o cuidado que a relação merecia quando eram outras pessoas. Então, foi muita terapia, foi muito eu me entender, foi muito eu conversar com Deus e entender o que eu queria da minha vida para eu olhar num determinado momento e falar, não, é isso que eu quero, é disso que eu gosto e não há nada de errado nisso. As pessoas que não gostarem disso, elas não precisam acompanhar, elas não precisam ver. Mas a minha felicidade dentro da minha casa é baseada justamente nisso, no que eu vivo do que eu tenho como felicidade. E funciona, viu, essa trinca que é João, eu, minha mãe, o cachorrinho, a cuida. Eu acabei tendo uma família grande de quatro pessoas, cinco com cachorrinho, que eu, por exemplo, casado com uma família da propaganda da margarina de todo mundo na mesa do café da manhã, família tradicional brasileira, eu talvez não teria. É verdade. Você sabe que essa sua história com o João me lembrou o Leandro Karnal, o historiador, que recentemente também assumiu um relacionamento com um jovem, enfim, uma pessoa muito mais nova do que ele, o Vitor Fadu, um cantor, mais de 30 anos, mais jovem do que ele. E enfrentou todo esse preconceito aí que você está descrevendo para a gente, esses questionamentos, inclusive ele respondendo a uma pessoa que publicou numa rede social dele, criticando, falando, questionando, será que é pelo dinheiro? Você certamente já deve ter, vocês já devem ter ouvido esse tipo de coisa também, ele está com você por causa do seu dinheiro, porque você é famoso, porque você é conhecido, consegue viagem de graça, restaurante de graça, enfim. E aí ele falou o seguinte, o Karnal, ela questionando, será que é o dinheiro? Ele falou, olha, difícil responder. Resposta do Leandro Karnal. Percebo apenas que você, não tendo a juventude dele ou o meu dinheiro, inveja ambos. Ele deu uma nela, né? Forte, hein? É, forte, né? Não poderíamos esperar nada menos de Leandro Karnal, essa figura é incrível. E é exatamente essa situação que você vive, né? É, exatamente isso. E por incrível que pareça, essa relação acabou trazendo laços, amizades aí que eu não esperava. Por exemplo, eu e o João, a gente chegou a conversar bastante com o Vitor Fadu na época, que eu mandei mensagem para ele de apoio, disse, olha, eu também passei por isso, a minha relação é intergeracional. E eu disse para ele, poxa, imagina você, se vocês estão passando por isso e não está sendo fácil, imagina eu passando por isso e a cobrança das pessoas, porque eu estava dentro de uma emissora que fazia parte, que faz parte de um grupo evangélico. Então, a pressão é muito grande. O mesmo aconteceu com o Kleberson, marido do Lulú Santos, um querido também que a gente acabou começando. As pessoas, quando se interagem e conseguem perceber que elas são do mesmo grupo, elas conseguem se perceber como iguais. Então, eu creio que a história do Leandro e do Vitor, a história do Lulú Santos e do Klebson, a minha história com o João, são histórias que estão aí para dizer para as pessoas que nós existimos, existem pessoas com diferença de idade que se amam. E se você não pôde viver isso, porque na sua época era a diferença, nós lamentamos profundamente. Mas deixem-nos viver esse amor, essa coisa gostosa que é poder você ter a experiência. Quantos casais tiveram que esgotar o seu relacionamento antes do tempo, desfazer o relacionamento por conta de pressões que vieram de fora e nem tiveram a chance de saber se iriam durar, se seriam relações duradouras ou não. Eu sei te dizer, Lu, que olha, hoje eu estou indo para o meu quinto ano já com o João e eu vejo muitas pessoas que apontaram o dedo e condenaram, fosse por ser uma relação homossexual, homoafetiva ou por ter uma diferença de idade, eu vi muita gente fracassar nos seus relacionamentos heterossexuais onde a vida não dá garantias. Ninguém tem garantia que vai ficar com ninguém até o final da vida. Até porque a vida tem um final, a vida é breve e é um sopro. Então, se você conjectura muito ao meu parceiro ou a minha parceira seja heterossexual ou homossexual, não sei se vai ficar comigo, você não vai viver. Você não vai viver. E eu vejo muitas pessoas chegando aos 50 anos em relações destruídas, difíceis, relações que não foram para frente. Então, por que a minha não poderia dar? Então, a gente luta para que isso seja eterno. Esse é o nosso objetivo de fato. Mas a vida não dá garantias. A vida é breve, a vida é curta e nem todo mundo que você faz o plano de ficar com você a vida inteira acaba ficando porque nós temos prazo de validade aqui na Terra. Então, o conselho que eu dou é vivam, façam o que tenham vontade. Sabe por quê, Lu? Ninguém vai voltar o tempo para você e fazer você viver de novo. Quando você estiver bem velhinho, lembrando das coisas que você deixou de viver pelo julgo dos outros, aí você vai ver o que ficou faltando. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim, o inferno, o inferno são os outros e não a gente. É, isso aí. Nossa, arrasou. Então, com essa família linda hoje, como você disse, você, sua mãe, a cuidadora, o João, o cachorrinho, eu sei que sua última é o Alvin, seu Pinscher, né? É um Pinscher. Ele estava aqui agora há pouco pulando. Ah, é um Pinscher. Maravilha, uma graça. Já mostramos aí nas fotos também. Só que a sua última recordação tem a ver com outro cachorrinho que foi marcante na sua vida, né? É verdade, Lu. E é um negócio tão delicado, Lu, da gente falar, porque, olha, só quem tem bicho entende o que a gente sente. O bicho, pra gente, ele é bicho da porta pra fora. Quando ele entra pra casa da gente, ele vira uma criança e você começa a tratá-lo como tal. Então, eu tive uma cachorrinha antes do Alvin, que foi a Ricota. E a Ricota, ela teve uma importância muito grande na minha vida, porque quando eu vim pro Rio de Janeiro, eu não tinha família no Rio de Janeiro. Então, ela era a minha família. Eu botava ela no carro pra passear, eu ia pros lugares com ela. Olha ela aí, que coisa linda. Era uma piratinha que tinha o olhinho aqui preto, a pelagem preta. Vira-latinha, né? Hã? Vira-lata. Vira-lata total. Por isso que a gente se dava bem. Dois vira-latas. E ela teve esse fator muito preponderante que foi a minha grande companhia. E eu guardo com muito carinho isso aqui, ó. Que era uma roupinha que ela usava. Isso aqui tem um valor sentimental tão grande pra mim, Lu, porque isso aqui remete a uma companhia que me ensinou mais do que muitas pessoas que cruzaram a minha vida. Eu costumo dizer que Deus coloca esses bichinhos na nossa vida porque eles estão o tempo todo ensinando a gente e eles nem têm essa noção que eles ensinam tanto. E eu aprendi tanto com a Ricota, tanto sobre esse amor verdadeiro. Quem tem um bicho pode ter certeza que aprende a amar um ser humano com muito mais facilidade quando está no relacionamento certo com a pessoa certa. Eu concordo, Fábio. Eu acho que o animal de estimação ele faz a gente aprender a amar, a se doar, a receber amor também, a ser mais carinhoso porque a gente faz carinho neles e a gente recebe carinho deles. É demais. É uma relação... A Ricota viveu quantos anos? Nove aninhos. Ela teve um câncer na cabecinha. Eu procurei tratamento pra ela até fora do Brasil. Mas quando eu encontrei já era tarde. Ele já tinha avançado e ela não tinha mais muita possibilidade terapêutica de fazer algum tratamento com ela. Eu lembro que você, nas suas redes, você mostrou um pouco do que foi aí essa busca por tratamento, experimentando possibilidades que surgiam aí no caminho. Você tentou o que pôde pra salvá-la, né? Foi tudo isso, Lu. E ainda mais, olha, quando eu descobri que o remédio que eu poderia usar na Ricota era um remédio europeu que ele ainda não tinha entrado aqui no Brasil pela Anvisa, ele ainda não tinha autorização, apesar de ser fitoterapêutico, depois da morte, eu consegui um encontro com um deputado e a gente conseguiu articular pra que fosse aprovado o mais rápido possível a entrada desse medicamento no Brasil. Então, eu acredito até que depois disso, muitos seres humanos conseguiram ter algum tipo de proveito com essa história que eu acabei vivendo com a Ricota. Hoje, o remédio é autorizado, ele é fitoterápico, ele não tem nenhum tipo de contraindicação e eu tenho registro de crianças usando esse medicamento que, na época, não era conhecido no Brasil e eu fui buscar pra Ricota, pra uma cachorrinha. Uau! Que legal, Fábio! Que demais isso! Então, era um remédio pra cachorro, mas que servia pra humanos também. Não, era o contrário, era um remédio pra humanos que especialistas da Unicamp já estavam aplicando em fase de teste aqui no Brasil para animais. E aí, no Brasil, não podia entrar nem pra animal nem pra ser humano, eu consegui achar esse medicamento na Itália. O que o amor não faz, né? Olha que maravilha! É inconstitucional. E aí, de repente, entrou o Alvin. Quanto tempo aí de intervalo? Como é que foi depois de uma perda que a gente sabe que é sentida? Como é que foi essa aceitação pra ter de novo um cachorrinho? Ó, eu tô chamando aqui ele pra ver se ele vem. Alvin, ó, eu jurei pra mim mesmo que eu não queria mais ter bicho. porque aquilo ali foi demasiado, foi muito forte pra mim. Lu, eu cheguei a dizer na época, e digo ainda, que eu já tive velórios, eu já enterrei pessoas que não me doeram tanto ver descer a cova como aconteceu com a minha cachorrinha. Pode parecer muito cruel dizer isso, mas só quem tem cachorro entende. Então, assim, ó, agora, de uns tempos pra cá, depois que eu conheci o João, que o João, na vontade de ter um cachorrinho, e o Geriatra, também disse, tenha um bichinho, é bom pra sua mãe que é idosa, aí o Alvin conseguiu ter as portas abertas pra entrar na nossa vida. Mas eu te confesso que eu não queria, não. Eu, a dor de perder um bicho foi algo, assim, que me dilacerou. Eu, eu não queria mais ter bicho. Ó, e ele tá aqui querendo entrar. Pega, pega. Cadê ele? Vamos ver. Não, ele é maravilhoso. E já, já, enfim, já ocupou espaço no coração. vai aqui, ele, total. É estrela nas redes sociais do Fábio. É, é, é uma, é um presente que Deus coloca na vida da gente. Quem tem uma amizade verdadeira com o cachorrinho, conseguiu experimentar a forma mais pura de amor entre espécies diferentes. Você consegue sentir um propósito de Deus, o propósito espiritual que existe na vida de todo mundo. de um bichinho desse, Lu, e eu sei que você sabe disso, eles não vêm pra vida da gente à toa. Eles não vêm. Perdi também, recentemente, as minhas Bia e Madonna, né? As duas, quatro meses e meio de intervalo. Sim, sim. E, ah, é um vazio que dói até hoje, né? Eu sou durona, sou racional, e entendo, claro, que não é pra, nada é pra sempre, como a gente falou, a vida não dá garantia de nada, né? Mas tem aqueles momentos que a gente lembra e que fala, ai, que pena, por que foi embora, porque era tão gostoso ter elas em casa, ter aquele amor, né? Ter elas na cama com a gente, aquela alegria quando você chega em casa, aquela festa, tudo isso faz muita, muita falta, né? Mas, sei lá, vi, é a vida, aproveite enquanto tem. E é isso que eu fiz, você também fez com a Ricota, aproveitar muito enquanto ainda tem, né? A gente tem que aproveitar, porque eles são breves, né? Eu li um texto uma vez que me dizia assim, se acontecer do seu cachorro ir embora antes de você, entregue ele pra Deus, porque ele cumpriu a missão dele. Mas se acontecer de você ir embora antes dele, certifique-se que alguém vai ter a chance de mostrar pro seu cachorro que você de fato se foi. O cachorro precisa ver o corpo, o cachorro precisa se despedir, porque senão o cachorro entende que você foi ali e ele vai passar a vida inteira esperando essa volta. Eu achei isso de uma profundidade tão grande que, repito, Lu, é quem tem cachorro que entende o que acontece. É verdade, é verdade. Não, ele não pode achar que você desapareceu e abandonou, né? De jeito nenhum. Que louco, né? Eu fico feliz de te ver feliz com o Alvin, com o João, com a sua mãe, feliz de vê-la bem, com o seu cuidado com ela, faz com que ela se mantenha ali firme e forte, né? A idade, obviamente, vai chegando, os obstáculos também, mas isso é pra todo mundo, isso é em qualquer idade, a gente vai administrando isso da melhor maneira possível e com amor, então, tudo fica muito bom, muito melhor. Quero te agradecer demais por essa hora que você passou aqui com a gente, falando da sua vida, das suas recordações, dos seus projetos, das suas ideias, que com certeza vão servir pra muita gente aí se ligar no que está acontecendo aqui, gente que curte jornalismo, que gosta dessa nossa profissão, eu tenho certeza que você deu toques fundamentais aí também, que elas vão poder usar pra serem bem-sucedidas nesse caminho, querido. E sorte pra você, sempre na torcida e sempre à espera do nosso próximo encontro. Com certeza que seja presencial na Avenida Paulista em Ipanema pra gente comemorar e celebrar a vida, celebrar essa amizade que a gente já tem aí de facilmente mais de 20 anos. Lu, é um prazer estar aqui com você, adorei, obrigado pelo convite, viu? Um grande beijo, tudo de bom, Fábio. Obrigada. Beijo. Gente, maravilhoso, Fábio Ramalho aqui no furo do baú, mostrando essas recordações, falando de tanta coisa importante, tanta coisa bacana. espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e quero te lembrar que toda quinta é dia de TBT, é dia de fundo do baú, um novo entrevistado aqui, revelando os objetos que guarda de recordação. Deixa a curtida, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo, vai, manda pra todo mundo, ajuda a nós. Beijo, até mais. Tchau, 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 tchau.